Em Mateus capítulo 15, Jesus faz uma denúncia. Jesus denuncia que uma troca estava sendo feita. Que a verdade e a essência estavam sendo substituídas por algo que era criado, que era uma regra meramente humana. E a partir do versículo 6, Jesus diz aos anciãos assim, E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. A primeira reflexão que eu quero levar você a entender comigo é o que significa culto, cultuar ou prestar culto. Segundo dicionário, culto é reverência a uma divindade, veneração, paixão intensa por alguém ou alguma coisa. Dentro disso, o nosso conceito de culto precisa ser realinhado. Nós entendemos que nós temos três níveis de ministração. O primeiro nível é a ministração ao Senhor. Isso fala do nosso sacerdócio, da nossa vida devocional, a nossa vida de oração, de busca pela palavra, de santificação, de intimidade com Deus. Essa ministração ao Senhor é o primeiro nível e o que torna possível os dois outros níveis. Em segundo lugar, nós temos a ministração aos santos. Nós entendemos que ela vem antes de ministrar o mundo. A Bíblia fala sobre priorizar os domésticos da fé. Ela fala de dar uma prioridade ao cuidado, ao apacentamento, à comunidade, ao cuidar dos irmãos. E em terceiro lugar, é a nossa ministração ao mundo, quando a gente vai alcançar o perdido. E quando a gente pega esses três níveis de ministração e leva isso para o conceito de culto, nós vamos perceber que a parte do culto, que é a ministração ao Senhor, é a adoração e a contribuição. Então a parte principal do culto não é a ministração da palavra, mas é a adoração. Por quê? Porque quando nós nos reunimos de forma coletiva para cultuar, a parte que nós entregamos a Deus é a nossa adoração a Ele e a nossa contribuição. Quando nós vamos para a palavra, nós estamos ministrando aos santos. É claro que eu não estou diminuindo aqui o valor da palavra, das escrituras. Eu estou aqui falando sobre ensino bíblico. Eu estou falando sobre voltar às escrituras. Mas quando nós falamos de culto, a parte mais importante não é a palavra, mas é a adoração. Entendendo também que a contribuição faz parte da nossa adoração. Agora é muito fácil, eu tenho certeza que provavelmente você ouviu isso. A gente ouvi expressões como, olha, a adoração prepara o coração das pessoas para receber a palavra. Ou, olha, hoje nós vamos reduzir o período de adoração porque nós temos um preletor de fora e nós queremos dar tempo para a palavra. E essas coisas, elas até parecem espirituais, mas elas são uma distorção do verdadeiro significado do culto. É muito interessante porque de uma forma muito sutil, nós tiramos a adoração do lugar que ela deve ter, nós tiramos Jesus do lugar que ele deve ter como centralidade do culto e colocamos o homem. Então, quando a gente diz, não, a adoração prepara o coração do homem para a palavra, isso é um erro. Ela pode fazer isso? Pode. Mas a adoração, ela é um propósito em si mesma. A adoração não é para preparar o coração do homem, mas a adoração é para adorar. A adoração é para o Senhor. Então, de uma forma muito sutil, nós tiramos o propósito verdadeiro da adoração, que é adorar ao Senhor, e nós colocamos o homem nesse lugar. Então, a adoração já não é mais para Deus. A adoração é para preparar o coração do homem. Eu entendo que a gente está num tempo onde nós precisamos voltar para a essência de algumas coisas. O cultuar não fala sobre receber alguma coisa, mas fala sobre entregar algo. Adorar é entregar. E nós temos distorcido vários princípios elementares das Escrituras. E, mais uma vez, eu digo que eu creio que o grito de Jesus para nós, nesse tempo, é de nós voltarmos à essência de algumas coisas. Dentro disso, nós podemos dizer que, na verdade, não é a adoração que prepara o homem para a palavra, mas é a palavra que prepara o homem para adorar. Por quê? Porque a adoração, ela nasce de uma revelação de Deus. O nosso conhecimento, a nossa revelação de Deus, nos leva a um lugar de adoração. É claro que eu não estou falando sobre ordem de culto aqui, mas, realmente, conhecer o Senhor e as Escrituras, isso nos prepara para sermos crentes melhores, sermos cristãos mais verdadeiros, e isso transborda, também, numa adoração genuína. Nós chegamos ao absurdo de gastar mais tempo com avisos do que com adoração. Isso, eu acho que nos mostra o quanto nós estamos perdidos em alguns propósitos e na verdadeira essência de algumas coisas. Muitas vezes, nós temos feito cultos para as pessoas. Nós estamos tão preocupados em que as pessoas consigam permanecer, em que elas fiquem, em que elas sejam atraídas, que nós esquecemos de nos preocupar que o Senhor esteja na reunião. E eu quero te dizer algo. Se uma pessoa entra em um culto, em uma reunião, e ela não é atraída pela presença de Deus, o que mais pode atrair essa pessoa? Eu creio que nós temos que voltar ao nosso coração a essência do que é cultuar, a essência do que é adorar, a priorizar as coisas certas. Talvez nós estejamos, como esses homens aqui de Mateus capítulo 15, criando vários preceitos que não passam de doutrinas humanas e elas têm tomado o lugar e a centralidade de Jesus aonde ela deveria estar.